Fala, amor de tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valtariz e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme 7 Pro, essa belezura aqui, olha só, olha só pra gente fazer o teste do Fortnite e olha ali atrás, vamos sim utilizar o controle do Playstation 5 no Fortnite e aqui, olha só, virando o celular, o jogo já está aberto e eu vou fazer o teste pra você aqui da bateria, vou fazer o teste também de temperatura e o teste de FPS pra gente ver qual o máximo de FPS a gente consegue colocar no Fortnite, beleza? Vamos lá em configurações, vamos em gráficos, aqui, o quadro máximo do Fortnite é de 30 FPS então a gente não vai conseguir rodar mais do que isso e aqui, contraste de interface do usuário está em 1X qualidade gráfico está no médio, a gente só consegue colocar no médio, não consegue colocar mais do que o médio e a resolução a gente vai colocar aqui em 100% aqui nós vamos colocar pra exibir o FPS e aqui no baixo consumo a gente não vai ativar e enquanto a gente está dando o play aqui vamos lá na bateria pra ver quanto que está de bateria no início da gameplay olha só, 42% a gente começa na gameplay do Fortnite a 42% e vamos ver até quanto que vai cair essa porcentagem de bateria já vou colocar o cronômetro aqui pra rodar pra gente ver até quanto que vai cair na bateria e olha só, controle funcionando perfeitamente aqui então, o que que é isso? vamos deixar ele lá dentro se a gente consegue entrar ó, travando bastante nesse início por volta aí de 10 FPS agora subiu pra 20 está batendo quase em 30 está dando aí uma mínima de 8 FPS e uma máxima de 28 olha, caiu aqui pra 10 FPS agora e bateu em 30 ó, caiu aí pra 7 FPS a mínima agora a mínima está em 20 caiu pra 15 de novo a mínima ó, já tem pipoco rolando ó, já peguei a arma, hein parece que tem alguém por aqui, hein ou é eu mesmo ó, deu um travadão e a temperatura do celular ainda está baixa, não aumentou o jogo às vezes está dando algumas travadas ó, tem alguém aqui mas mas está dando pra jogar está dando algumas travadas de vez em quando mas está dando pra jogar cadê a galera opa ó, tem um cara ali, ó eita que travada é essa olha nossa, agora deu muita travada pingo para de latir olha lá tá aqui tá aqui matei nossa, mas travou demais agora vamos tentar diminuir os gráficos para ver se para de dar essas travadas eu consigo diminuir a resolução 3D aqui, né ó mesmo assim está dando as travadas eu acredito que essa travada é por culpa da latência do jogo e não por conta dos gráficos altos não, mas o jogo fica ridículo assim nessa resolução olha um cara ali será que eu posso matar ele? ah não opa, tem alguém aqui será que isso é boot? ele não me mata então é isso vocês viram dá para jogar o Fortnite aqui só que aconteceu esse porém aí das travadinhas estava dando algumas travadinhas estava ficando ruim para jogar acredito que possa ser o problema da internet aqui e o celular não esquentou jogando aí no gráfico médio que é o máximo que eu consigo colocar e na taxa de redução máxima e vocês viram aí que o FPS ficou dando uma oscilada no começo por volta de 7 a 10 FPS depois ia para 15 e aí mas estabilizou mais ou menos entre 20 a 30 FPS durante o jogo com relação a bateria vamos ver aqui para onde a bateria foi a bateria caiu para 40% em 6 minutos de jogatina o que dá-se para entender que ele vai gastar mais ou menos de 3 a 4% a cada 10 minutos o que daria para você jogar cerca de 4 horas a 5 horas de jogatina direto beleza e aí depois você coloca ele no carregador e carrega ele rapidinho que ele tem carregamento super rápido mas vocês viram dá para jogar o Fortnite tranquilamente só que eu tenho que pedir uma coisa para vocês esse canal só vai continuar se vocês se inscreverem nele se a gente bater mil inscritos nesse mês se a gente não bater mil inscritos eu vou ter que excluir o canal porque não vale a pena ficar fazendo vídeo aqui por 10, 20 horas aí toda semana e colocar um monte de vídeo para vocês todos os dias sendo que vocês não estão assistindo e não estão gostando então curta o vídeo compartilha comenta porque só assim que o YouTube vai saber que esse vídeo é bom e vai fazer esse canal crescer cada vez mais atingir os mil inscritos aí para a gente não excluir o canal beleza então é isso não se esqueça de me seguir nas redes sociais tem juiz até o próximo vídeo abraços